Calma, deixa de pressa, eu não quero ver isso, eu sou o cavaleiro aqui, eu sou o cavaleiro, eu não falei que eu sou o cavaleiro, eu vim aqui, vamos aproveitar para fazer um amor gostoso, não vamos fazer um amorzinho. Assim, no meio da rua, a gente está exposto, e se alguém vem sair falando. E alguém o que, rapaz, a gente está sozinho aqui, não tem ninguém aqui, rapaz, olha o horário de manhã, assim, não tem ninguém não, vamos, rapaz. Não, mas mesmo assim, a gente não está segura. Por que não está segura? Por que não está segura? Você está comigo. Porque a gente não tem camisinha, né? Opa! Camisinha aqui, ó, se precisar, está na mão, ninguém vai ver. Ô, ô, homem, vai perder a viagem? Toma um sapo de geladinho, papaz. Ô, xixi, 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 tá viajando? Vai no pelo mesmo, rapaz, oxe, vai dar viagem perdida. Nobre é o guerreiro que melam suas palhas de sangue, rapaz, vai. Você não falou que aqui não tinha que ver com os pirão? E agora? E agora a gente pode ir no pelo mesmo, né? Uma idiota. Ou então um saco de pão na cara, geladinho. Opa! A passarela de marido! Que que é que está vizinho? Ô, mal! Que que é que está vizinho? Que que está vizinho? Que que está vizinho? Olha, olha, Adinho! Olha, olha, Adinho! Não é nem assim, não. Não tem organização aqui na minha porra. E aí, Adinho, eu paguei aqui, meu pai? A vizinha gostosa está tomando banho. E aí, esse aí, você viu, velho? Eu vim na hora que ela passou, eu vim. Ah, mas é que grande eu sou. É que grande eu sou. Quanto é pra olhar? Pra olhar é 40 reais, 10 segundos. Você tá maluco? Isso tá caro demais, rapaz. Tá caro? Então vai assistir x-vídeo que é de graça, velho. Cheguei no evento, qual é mesmo que vocês se organizarem e não me chamarem pra parada, velho? Ah, olha a vizinha gostosa tomando banho e ota, tá passando sabonete aqui, aqui, olha. Que vizinha é essa? Essa vizinha tá onde, rapaz? Que bom, que bom. Olha, peraí, velho, 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 peraí ainda, porra. Aqui vai amassando, rapaz. É, tem que pagar. Pagar o quê, velho? Pagar dinheiro. Quanto é, velho? Quanto é essa parada aí? 10 segundos, 40 reais. 40 com pop, velho? Te dá moral, você tem troco pra 100. Oh, peraí, 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 peraí. Eu vou fazer uma promoção pra vocês, 3 olhadinhas por 100 pontos. Aaaaay, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu sou o primeiro. Tá bom, é rápido, viu. Dez segundos. Um, dois, três, dez. Dez, 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 dez. Raul, Raul, coisa aqui. É mesmo, velho. Ih, eu já tá descrema. A cataruga devagar que você não tem pressa no cataruga. Deixa eu olhar pra ver se... 10 segundos. 1, 2, 3, 10. Já foi, cabrinha. E aí, meu irmão? Chega! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! Você se armou que ela tá se enxugando. Tá se enxugando. Tá se enxugando. Vou quebrar sete. 10 segundos. Cala a boca, peraí! É eu! Cala! Vai! Oi! É meu irmão! Acabou! É meu irmão! 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 Ô maninha! É da Gabriela! Cadê a dali? Vai pra mim! Hoje o espírito do devorador vai sair da tua vida! Por que é meu irmão? Você tá no crack! Você tá entrei as drogas e vem aquela pediadora! Começou a zoada! De manhã cedo, velho! Pelo amor de... Ô negueba! Qual foi, rapaz? O vizinho já começou com a zoada dele! Que novo! O negócio que irá pata 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 pata! Bota o poeta aí! Agora, meu irmão! Calma! A bunda no palito! É pouca vergonha! Essa crise é de decreto! É seu! Você tá batendo nessa boca! Olha a boca! Hoje eu vou repreender aqui o espírito do lambaçaia! É! O espírito de Ana Catarina! É! O espírito da unha pitada vai sair deste corpo hoje! Você tem que se tratar, seu doente! Tá tratado! Olha como é que você falha com homem santo purificado e lavado! Tá nem purificando essa saliva aqui com os filhos na minha cara! Pensa de você botando no volto! E você botando esse som aí de possuído aí de quem não presta! Eu não sou abençoado do meu som! Passei, do mesmo direito que a gente tem de ouvir, você também tem! E não vou desacordar você! Você tá possuído pelo espírito do lambadeira! Do lambadeira é o espírito que pega a pessoa e joga na próxima! Nós vamos fazer aqui um traque! Nem eu nem você! Eu abaixo o meu som, você abaixa o seu! Pronto aí! Concorda? Amém! Amém! Pera aí! Que sofrência! Que sobrante! Que sobrante! Que sobrante! Que sobrante! Ô! 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 Ñga! Tá vindo! Bicho! Ô! Desgrava. Quando é quebrar? Vai quebrar, é? Você estava dormindo. Sei. E aí, meu irmão, bom dia, em primeiro lugar. Beleza? Você está bem? Porque a cara não está de quem está bem, não, vô. É que o seu brother aqui vai receber uma visita, tá ligado? E você sabe que a primeira impressão é que fica, né? E a visita é muito especial, é especial mesmo. É uma visita importante, entendeu? E aí eu vou dar um café pra ela, mas eu não tenho açúcar lá, não. De forma que se você puder servir um pouquinho de açúcar por seu brother... Eu tenho cana de cana de açúcar. Porra, vizinho, vai fazer com o doce, vizinho? Olha, eu tenho que achar só essa vez, não é todo dia, não. É que o velho você sai, não. Aqui dá dois cafés aqui, meu parceiro. Gostei de ver, farão. É assim que você vai pro céu. Você estava com o pé no inferno, mas agora está com o pé no céu. Ô, ô, vizinho. Porra, de novo, velho. Eu pensei que você voltou a dormir. É o seguinte, é que essa visita, ela vem mesmo. E ela é muito importante, vizinho. Ela é muito, 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 muito importante mesmo, sabe? E você sabe que as pessoas estão viciadas na internet. Eu não paguei a internet, cortaram o meu Wi-Fi. Se você puder facilitar me dando a senha do seu Wi-Fi. Vai se lascar, velho? Você não deu o quê? Não, vai se lascar a senha do Wi-Fi, rapaz. Como assim, meu irmão? É tudo em maiúsculo, velho. Você tem certeza? Eu, eu. Você é um homem do vídeo. Não tem um problema, irmão. É isso aí, patrão. O Apicalipit se diz que no último dia surgiu o chip que uniu o Xarabacai do bairro de Bel. Ô, vizinho. Porra, volta aqui, vizinho. Que porra, velho. Só falta dizer agora que quer minha mulher. Na verdade, a visita especial é a sua mulher. Oi, vizinho. Amor, eu tô indo ali. Eu não demoro, tá bom? Deixa. É, rapidinho, vizinho. É isso aí, patrão. A pibia diz que tem que dividir um pão. Não tem outro pãozinho aí pro pastor? É isso aí, patrão. E aí, galera finza do nosso atrato. Nós queremos agradecer a todos vocês por mais um vídeo. E se você gostou, já vai deixando o seu like, o seu like, o seu like, o seu like. É. Olha aí se você tá inscrito. Tem um bocado de gente que diz que não tá inscrito. Você não tá inscrito mesmo, não. Se você não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho. É isso aí, galera. E se você tem algum vizinho que é chato pra desgrama, comenta aí, ó. Hashtag, eu tenho vizinho chato. Pode comentar que eu vou dar coração em todos os comentários. E você que quer bater um papo com a gente, você. Segue agora no Instagram. Agora. Arroba, poste de viagem, underline, oficial. Oficial. Chega lá que a gente vai fazer todo mundo, viu? Oficial. Já somos quase 100 mil seguidores no Instagram, fui. Oxi. Que viagem.